O Brasil registrou recorde no saldo do comércio exterior em agosto. Quem analisa os últimos números é o comentarista aqui da TV Brasil, Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a balança comercial do mês de agosto de 2021. Ontem foram divulgados os dados referentes ao mês de agosto e os números não poderiam ser melhores. Nós tivemos apenas no mês de agosto um superávit em torno de 7,7 bilhões de dólares, que é o maior de toda a série histórica desde que ela foi iniciada em 1989, ou seja, em mais de 30 anos. Mas as boas notícias não param aí. O acumulado do ano já está em torno de 52 bilhões de dólares, o que equivale a um superávit médio mensal em torno de quase 7 bilhões de dólares. Se nós anualizarmos essa projeção para até o final do ano, nós vamos ter um superávit expressivo de mais 70 bilhões de dólares e quase 80. O que seria realmente também inédito na balança comercial brasileira. Qual a razão desse superávit tão expressivo? Os bons presos dos nossos produtos agrícolas, como soja, milho, entre outros. E também o expressivo aumento que houve ao longo do tempo do minério de ferro. E agora o aumento das exportações de carne bovina e frango. Todos esses elementos contribuíram para o ótimo desempenho da balança comercial em agosto. Essa informação que nós tínhamos para hoje, continue conosco. Tenha um ótimo dia.